E atenção, Erasmo Carlos, um dos grandes nomes da música brasileira, está internado no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco tem mais informações pra gente. Bom dia, Aline. Qual o estado de saúde dele? Oi, Tiago. Bom dia pra todo mundo. De acordo com os médicos, o estado de saúde dele é considerado delicado. O cantor de 81 anos estava em casa, sendo tratado de uma infecção pulmonar. Mas os médicos acharam que seria melhor, ele teria mais cuidados e também mais atenção aqui, nessa unidade médica que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Mesmo hospital, onde ele foi internado por uma semana no ano passado, ele chegou a ser vacinado contra o coronavírus, mas contraiu a Covid-19 e ficou aqui pra se recuperar. A agenda do cantor, que estava previsto com shows nos Estados Unidos, foi cancelada. Os empresários alegaram, num momento inicial, não parece que eles postaram nas redes sociais, que os shows, os dias 4 e 10 em Miami, tinham sido suspensos por motivos particulares. Mas só então, depois, veio à tona que ele estaria internado aqui nesse hospital. A gente torce pra ele se recuperar e voltar rapidamente aos palcos. Não é mesmo, Tiago? Com certeza, Aline. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho pra vocês aí no Rio.